E aí pessoal, no dia de hoje eu vou fazer um mini tutorial de pele negra E primeiramente eu vou mostrar a vocês quais cores eu uso pra pintar pele negra nos meus desenhos que eu uso E eu já comecei a pintar uma parte do rosto dele e eu pensei, por que não gravar um tutorial e mostrar pra vocês como é que eu pinto E as cores que eu uso são cinza quente Cepia Marrom Canela, esse canela tá bem pequenininho E o areia da 3 E eu também uso o rosa claro E o bordô Aí é muito importante que vocês usem contonete ou algodão ou qualquer outra coisa que tenha algodão E eu também uso cola branca E um pincel da Cotton Ele bem fininho E eu já vou começando usando cinza quente Gente, é muito, muito importante de vocês fazerem camadas Por que? Porque nas camadas vocês não vão Como é que eu digo, vocês não vão marcar muito o desenho, sabe? Vai ter um degradê ali Agora com o Cepia já vou marcando as partes mais escuras que tem no rosto dele, sabe? E sempre fazendo degradê E passando um contonete Contonete eu uso como? Eu sempre uso contonete quando eu passo a camada Tipo, passei uma camada, passo contonete Aí já tô passando um marrom Em todas as partes que eu acho que tem marrom no desenho E é basicamente isso É degradê Sempre fazendo movimentos bem fraquinhos Se você quiser fazer em bolinha, bolinha Bem pouquinho com o lápis bem fino É uma ótima recomendação É, eu esqueci de avisar que eu também usei laranja nesse desenho Porque na referência dele tem muita tonalidade laranja E agora eu só vou reforçando Usando marrom, sépia, nas partes escuras Depois o rosa claro Areia E sempre passando contonete nas camadas Tipo, você passou o lápis Contonete Mais uma camada, contonete Entendeu? Sempre devagarzinho E com muita paciência Eu poderia ter deixado o vídeo um pouco mais lento Mas eu não quis Por quê? Porque basicamente é isso Porque não tem muito mais o que falar Entendeu? É só isso Degradê Vocês tem que treinar degradê Porque o degradê é essencial Porque quando você sabe o degradê Você só vai aprender luz e sombra E nisso Você vai ficar Nota 10 Entendeu? E eu peço pra vocês não forçarem muito a mão Porque isso vai Marcar o seu desenho E a gente não quer isso A gente só quer Luz e sombra e degradê É basicamente isso Aí agora com o CEP Eu vou marcar os Acho que é sinal, né? Os sinais que ele tem no rosto Essas bolinhas pretas E eu vou fazendo isso Pra dar um pouquinho mais de Textura E na referência dele Tem bastante Luz Nessa área Então eu usei a tinta branca Com o pincel Pra dar um Deixar um pouco mais parecido Com a referência E foi basicamente isso Eu espero ter ajudado vocês Dão curtir E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau